Vocês pediram e eu atendi. Hoje nós vamos conhecer a Federal American Eagle de 147 grains. Fica aqui comigo que nós vamos saber se essa munição realmente é boa ou não. Fala nação armamentista, meu nome é Mauro Mendonça, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e no nosso comparativo de munições que vai abrir a série chamada Raio-X, nós trouxemos a munição Federal American Eagle de 147 grains. Isso significa dizer, meus amigos, que ela é em torno de 10% a 15% mais pesada do que as munições em 9mm padrão de mercado. Se você ainda não viu, nós temos dois testes com a Black Mamba. A Black Mamba passou no teste. E aí, como vocês, vários de vocês pediram, vocês pediram para que eu trouxesse uma munição um pouco mais pesada. Pois é, galera, eu sempre atendo o pedido de vocês e não só eu. Vendo esses vários pedidos, sabe quem mandou essa munição para mim? O Ricardo, lá da Hunter Munições, ele faz venda para lojistas, tá? E ele viu o vídeo aqui no canal e falou assim, caramba, cara, que teste legal, vou te mandar umas munições para você testar. E aí, ele mandou essa munição aqui para a gente e hoje nós vamos testar ela aqui no canal. Ricardo, muito, muito obrigado pela sua colaboração e conte com este canal sempre que você quiser fazer testes em munições, beleza? Se você não viu o vídeo anterior sobre a Black Mamba, não tem problema. Neste vídeo aqui eu vou te explicar como que é que nós vamos fazer o teste desta munição. Basicamente, nós vamos compará-la com outras duas munições. Uma munição original CBC e uma munição recarregada. E quais são os parâmetros que nós vamos utilizar aqui para a nossa comparação? São apenas três, na primeira edição são apenas três, depois se esse vídeo tiver 6 mil visualizações, a gente faz a segunda edição. A primeira edição é nada mais, nada menos do que precisão, recuo e cavidade. Cavidade, teste no sabão. Não confundam tiro no sabão com gelatina balística ou tiro em peças de carne ou tiros de defesa. Aqui nós vamos mostrar o comparativo da cavidade temporária com o mesmo material e aí nós vamos saber se tem realmente diferença de um para o outro. Eu não sei se vocês estão vendo, mas nós temos o bonezinho agora de sócios da Confederação Brasileira de Tiro de Combate. Se você quer ajudar uma entidade esportiva a crescer e principalmente uma entidade esportiva feita por atletas, para atletas, eu sugiro que você se filie a Confederação Brasileira de Tiro de Combate. O nosso propósito é fazer com que você seja melhor. Bora para o teste e eu vou falar agora sobre as especificações técnicas desta munição. A munição Federal American Eagle tem um projétil de 147 gramas. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele aqui, para a gente poder ver se ele fica bonitinho. Não sei se dá para ver. Bem, está dando para ver aí não, né? Então vamos pegar esse aqui de cima. Vamos pegar esse aqui de cima que dá para ver o projétil bonitinho. Ela tem 147 gramas de peso de projétil. Alega uma velocidade de mil pés por segundo e entrega uma energia alegada de 443 joules. Nós vamos fazer o teste ali agora. Recadinho importante aqui para o YouTube. Eu estou num clube de tiro, embora isso pareça uma roça, mas é um clube de tiro, é um stand de tiro aberto. E para o teste, nós vamos utilizar uma Glock G19, porque como eu sempre digo para vocês, ela é o intermediário entre as armas de defesa e as armas esportivas. Então ela fica aqui no meio termo, nós vamos testar com ela. Então vamos lá, o teste é o seguinte. Eu vou empunhar a arma nessa posição e vou disparar com cada uma das munições. Uma recarregada, uma original CBC e uma original Federal 147 gramas. Depois, se der, a gente sobrepõe as imagens. Vamos lá. Munição recarregada, 124 gramas. Munição recarregada, 125 gramas. 4.2 gramas de pólvora Fox TP. Em direção ao alvo. Uou! Beleza! Primeiro disparo, munição recarregada. Eu até assustei com o disparo. Segundo disparo, munição original CBC. Segundo disparo. E agora, terceiro disparo, munição Federal 147 gramas. Na mão, na mão, não deu diferença nenhuma entre as três. Não percebi. Talvez, a gente vai colocar as três imagens sobrepostas para a gente ver se deu certo aí. E ver se realmente tem diferença. Bem pessoal, como a munição recarregada me assustou, eu vou refazer o vídeo. Vou refazer o vídeo aqui. Arma fria, tá? Outra coisa. Coldre. Vulgo coldre pernal. Arma fria. Pronto. Aqui, vou refazer o teste com ela. Vamos lá, piste quente. Esse foi o recuo dela. Realmente não tem diferença entre uma munição e outra. Não percebi. Então pessoal, o teste aqui vai ser o seguinte, ó. Eu tenho um alvo de TRP, beleza? Temos um alvo de TRP com três obreias. Cada uma dessas obreias, da esquerda para a direita, nós vamos ter munição recarregada, munição CBC e munição Federal, beleza? E aí nós vamos saber se tem diferença de precisão entre elas. A distância está a nove metros de distância e é um tiro apoiado. Mais uma vez, da esquerda para a direita, munição recarregada, depois munição original CBC, depois munição Federal de 147 grains. Como vocês sabem, a ponta plana, ela tende a marcar o alvo de maneira mais redondinha. Inclusive, essa munição, ela é recomendada para esse tipo de modalidade esportiva. Nós vamos ver o resultado no alvo daqui a pouco. Vamos lá. Vou começando então com a munição recarregada. Eu estou tremendo, feito uma vara verde, não sei se o resultado vai ficar bom ou não, mas pelo menos o que vocês pediram para fazer o tiro apoiado, eu estarei fazendo. Eu devia ter trazido a estativa que o Geizan, inscrito aqui do canal, Geizan, um grande abraço, mandou para a gente, mas eu esqueci ela para trás. Então, agora vai desse jeito mesmo. Pista é quente, três disparos, obreia da esquerda, munição recarregada. Gostei, não. É, está feito o teste. Vou esfriar a arma aqui, porque eu coloquei quatro para não parar aberta. E agora vamos para a munição original CBC. Munição original da CBC, beleza? Vamos para lá agora. Vamos lá para o fundo, vamos lá para a mesa e vamos atirar. Também três disparos. Opa, achei meus estojos, rapaz. Que alegria. Pausa no vídeo para cautar os estojos. Aliás, enquanto isso eu estou aqui catando o estojo. Aproveita, faz um favor para mim, por favor aí. Quebra meu galho. Tem um botão aqui embaixo escrito gostei ou like. É um joinha assim para cima. Clica nele para mim. E logo abaixo tem assim, inscrever. Vê se você está inscrito no canal. Se você estiver inscrito no canal, muito obrigado. Se você não estiver, inscreva-se. Vem fazer parte dessa família aqui. Família do tiro. Então vamos lá. Munição original CBC. Está 124 grãs, ponta jaquetada, Glock G19, Obreia do meio. Beleza? Pista quente. Rapaz, está quente, viu? A mesa está quente. Tem que ficar aqui na luz do sol. Então vamos lá. Bem no meio da Obreia. Primeiro disparo. Na Obreia também. Ixi, rapaz. Esse pegou para baixo. Mas acho que foi uma gatilhada minha. Bem, então nós temos aqui. Na primeira sequência de disparos com munição original. Nós temos... Ó, com munição recarregada. Nós temos um tiro na Obreia na parte de baixo. O segundo tiro à direita. E o terceiro tiro à esquerda. Agora nós temos um tiro na Obreia na parte de cima. Um tiro na Obreia na parte de baixo. Próximo ali de nove horas. E um outro tiro sete horas. Mas está tipo uma polegada de distância. Foi um tiro ruim mesmo. Agora vamos para a Federal. Para a gente poder ver se ela tem diferença disso mesmo. Olha que trem bonito, gente. Olha que trem, velho. Está dando na mão, né? Olha só, bicho. Essa munição é top demais. Mas enfim. Vamos lá. Munição Federal. 147 grains. Vou colocar uma munição recarregada aqui. Por que que eu estou pondo uma munição a mais, gente? Para a arma não parar aberta. Por quê? Para manter o mesmo padrão. Só por isso. Preciosismo de minha parte, tá? Rapaz. Eu não sei se vocês me acompanham lá no Instagram. Mas lá no Instagram, outro dia eu mostrei. Minha pressão é muito baixa. Aliás, ela é muito baixa. É, tá. Ela é muito baixa. Ela não é muito alta, né? Então ela é muito baixa. Minha pressão é muito baixa. Cara, qualquer variação climática. Subiu a temperatura, a pressão vai mais baixa ainda. A respiração fica. Eu fico tipo um cara morrendo. Pois é. Meu cardiologista adora a minha pressão baixa. Porque eu posso brigar com o esquerdista à vontade. E a pressão não sobe. Ó, a arma tá fria, tá em cima da bancada aqui. Agora munição Federal. Na obreia da direita. Vamos ver. Uh! Temo de recuo, a gente já viu. Muita diferença não. Agora é em termos de precisão. Vamos lá. Vamos lá, Misa. Não esquenta muito, não. Obreia. Quatro horas. Um pouquinho pra fora. Mas vocês vão ver o desenho. Que lindo. Depois eu mostro pra vocês. Calma. Rapaz. Obreia. Obreia. Seis horas? Sete horas. Em cima da Obreia. Eu não sei onde pegou. Mas eu acho que é na Obreia também. Nós vamos lá esperar a poeira baixar. Porque atrás tem um tanto de pneu. Tá poeirada danada lá. Deixa eu esfrear a arma. A arma fria. Tá? A munição sobressalente tá aqui. Agora é ir lá. Pra gente poder ver o resultado. Pessoal, não vou fazer muita surpresa não, tá? Só pra vocês sacarem aqui como é que tá o esquema. Vamos lá. Aqui, ó. Este agrupamento aqui. É o agrupamento da munição recarregada, tá? Então deu o primeiro tiro aqui. O segundo e o terceiro. Esse aqui. Vocês viram eu cantando lá os disparos, né? O primeiro nobreia. O segundo aqui. O terceiro. Pra vacalhar aqui. Agora, olha o da Federal. Foi o primeiro disparo aqui. E os dois disparos. Olha. Um dentro do outro, cara. Olha que coisa mais linda. E bem. E ficou, olha. Redondinho, olha. Por isso que é bom usar ponta plana em competições de tiro no papel. Tá vendo? Fica muito claro. Olha a diferença desse rasgo pra esses rasgos aqui. Eu sei o que vocês estão pensando. Bando de ladrão de tiro. Isso aqui, ó. Que vocês estão pensando, ó. Deu cortezinho aqui, ó. Aí, ah, melhor. Porque rasga mais. Aí, se cortar a linha do lado de cá, eu ganho ponto maior. Pois é. Mas se você for um cara bom de tiro, você não vai precisar disso não, olha. Sensacional, né? Então vamos lá. Tô gravando em velocidade maior aqui. O disparo vai ser nessa direção, tá, gente? A câmera, vocês estão vendo aí, vai ser exatamente nessa direção. Atrás desse alvo. Lembrando, né? Tenha plena consciência de onde está o seu alvo e o que há atrás dele. Atrás dele é um para-balas. Então tá tranquilo. Tá, vamos lá. Munição recarregada. Eu vou atirar bem do lado da câmera. A câmera tá colada aqui no coisa. Aqui, ó. Só pra vocês entender, ó. Vou passar a arma aqui. Vocês vão ver a arma. Pronto. Ó. Eu espero que tá aqui. Deixa eu só confirmar. Pista é quente. Então vamos lá, ó. Disparo de munição recarregada no meio do sabão. Pista é quente. Pista é quente. Pronto. Disparo efetuado. Agora vamos trocar de munição. Sabão versus munição original CBC jaquetada. 124 grãs. Atirada de uma Glock G19 a 1 metro de distância. Pista é quente. Vamos lá. Vamos separar o sabão aqui e vamos pro próximo. Munição Federal Ponta Plana 147 grãs versus sabão em barra. Mais uma vez relembrando aos senhores que aqui a gente só exerce o trabalho de comportamento da munição no sabão. Não há como se comparar isso em relação a um corpo humano, a um animal, a uma caça. Nada disso é em relação a um objeto de mesma densidade. Então a gente compara aqui. Esquecendo o sabão como variável, você vai ver as cavidades relacionadas. Vamos lá. Pista é quente. Munição 147 grãs versus sabão com a Glock G19. Distância de 1 metro. Pista é quente. Rapaz, que tirambaço. Que tirambaço. Gostei. E o recuo é muito suave. Vamos ver agora o resultado. Se vocês viram nos nossos vídeos, eu sempre uso uma munição recarregada como parâmetro, que é uma munição recarregada por mim. Se você tem interesse em aprender esse negócio desse universo de recarga, eu recomendo você clicar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, um link para o curso de recarga mais raiz do Brasil e mais acessível do Brasil. Além disso, quem faz parte do curso de recarga ganha acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo de atiradores que fazem recarga de munição. E lá a gente troca muita opinião sobre esse universo de recarga. Lembrando, recarga não é só reduzir o custo do seu disparo, mas configurar o seu disparo para o tipo de prova, para o tipo de cano, para o tamanho de cano e até para o tipo de arma que você vai utilizar nas suas competições. Então vamos lá, ó, da esquerda para a direita, cavidades de entrada das munições. Esta aqui é a munição recarregada, esta aqui é a munição original e esta aqui é a munição Federal de 147 grains. Acreditem ou não, esse buraco aqui ficou maior do que as das duas, tá? Agora nós vamos ver a cavidade de saída, vamos virar aqui para a gente ver cavidades de saída. Olha só que troço bonito, gente. Bonito demais. Mineiro andesgrama, né? Bonito demais da conta. Olha aí, ó, cavidades de saída de cada uma delas. A Federal fez uma cavidade de saída com um pouquinho mais de estrago, tá vendo? Mas é muito, muito tímido para a gente poder falar que realmente é melhor ou não, olha, tá vendo? Munição Federal de 147 grains, ou seja, o projétil mais pesado que vocês pediram para que eu fizesse o teste. Está feito o teste, a munição está aprovada. Selo canhoto armamentista de aprovação. Serve alguma coisa? Não. Mas os testes que ela passou, cara, 100%. Recuo gerenciável, precisão incrível e, cara, cavidade temporal ali no sabão muito similar a qualquer outra munição. Então, está 100% aprovada. Eu tenho mais dois recados para vocês. O primeiro é que, se vocês viram nos nossos vídeos, eu sempre uso uma munição recarregada como parâmetro. Que é uma munição recarregada por mim. Se você tem interesse em aprender esse negócio, desse universo de recarga, eu recomendo você clicar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Tem um link para o curso de recarga mais raiz do Brasil e mais acessível do Brasil. Além disso, quem faz parte do curso de recarga ganha acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo de atiradores que fazem recarga de munição. E lá a gente troca muita opinião sobre esse universo de recarga. Lembrando, recarga não é só reduzir o custo do seu disparo, mas configurar o seu disparo para o tipo de prova, para o tipo de cano, para o tamanho de cano e até para o tipo de arma que você vai utilizar nas suas competições. Agora vamos para o segundo recado. Aqui ou aqui tem dois vídeos. E aí eu quero que você escolha um deles para assistir na sequência. Um deles deve ser de maior interesse que o seu e o outro de menor interesse talvez. Mas ambos falando de armas de fogo. Bora? Segue aqui, clica num desses dois links aqui, num desses dois vídeos e assiste esse próximo episódio que vai passar. Um grande abraço, muito obrigado e a gente se vê no próximo.